Olha esse caso, uma história emocionante. Policiais militares salvaram a vida de uma criança de apenas 10 meses de vida. A criança estava engasgada. O vídeo revela o desespero da mãe e o trabalho dos policiais militares. Olha que imagem, olha que caso. A criança está desacordada. A nossa equipe agora acompanhou o reencontro da família com os policiais que fizeram esse resgate. Olha a criança, o bracinho está mole da criança. Você viu que a criança está desacordada, completamente desacordada, completamente apagada. Que desespero do pai e da mãe. O reencontro emocionante. Você vê comigo agora na reportagem do Balanço. O vídeo mostra a agonia para salvar a criança. A família e os policiais tentam de tudo para que o menino volte. Mas pelas imagens dá para ver que o bebê de 10 meses, engasgado e já desacordado, não responde aos estímulos. O esforço dos policiais militares com as técnicas de emergência foram fundamentais para manter os sinais vitais do menino até a ambulância do SAMU chegar. O batalhão fica perto da casa da família, o que também ajudou. No dia da ocorrência, os policiais levaram apenas 5 minutos para chegar. Os meninos mandaram fazer uma viaturinha, uma viaturazinha para o neném com o símbolo aí da 23ª Companhia, que é o batalhão onde eles trabalham. Mostra ainda mais o cuidado, o carinho de vocês. Exato. A gente pegou um apego com a criança. Isso aí trouxe vida nova, como se a criança estivesse nascido de novo. E a gente trouxe esse presente aqui para simbolizar. Antony Gabriel. Não sabe quem são as visitas, mas estava atento à presença dos PMs que o salvaram. O Cabo Gomes, que aparece no vídeo segurando o Antony, ficou emocionado ao rever o menino. Graças a Deus, vê-lo do jeito que ele está aqui traz muito orgulho. A mãe e a vozinha do Antony contaram como foi a agonia naquele dia. O desespero é grande isso, né? Ele estava nos meus braços e aí ele tremeu. Nem quando ele tremeu, ele chorou. Aí eu já dei para a minha irmã, porque eu já vi que ele estava comendo o biscoito. Eu disse, mãe, o neném, eu nem falei. Eu já entrei ela para a minha irmã e ela saí correndo, porque ela já ficou com ele no braço. O neném, o neném. Ele é um menino com 10 meses grande, vai dar um bom policial. Aqui surgiu um novo patrulheiro, né Antony? Será um grande policial militar, né Antony? O neném, o neném, o neném, o neném.